Provisório entre parênteses. Nossa senhora, o texto dele tá em inglês do Reino Unido. Caramba, cara. Começamos bem. Não, eu não acho que foi culpa dele isso aqui, mas assim, o meu Word não tá em inglês do Reino Unido. Bota em buga. Não vai mudar nada, pô, porque ele vai dizer que tá tudo errado. Nossa, olha só o PCzinho do pai, comprado há dois meses, já tá até travando o Word, pra você ver o poder da Adobe, mano. Ah não, é Microsoft, né? Word. É, é. Eu não corrigi isso aqui, velho. Ah, tá aqui, ó, português e Brasil. Ah, agora pronto. Ah, agora foi, agora foi. Eu acho que foi uma estratégia dele pra gente não conseguir perceber os erros baseados no Word. Ele falou, vou mandar em inglês do Reino Unido, porque aí vai aparecer tudo errado, eles vão ter que realmente saber qual que é o erro ortográfico, né? Porque ele chamou aqui de Muamba e aí já acusou no Word que tá errado. É, eu já, se eu fosse verificar pelo português, é meu fraco. Apesar de ser escritor, eu sempre erro tudo na revisão, então eu não podia julgar ele. Mano, eu acho que tem uns revisor ortográfico profissional que os caras, eles corrigem com o Word mesmo. Sem brincadeira. Sim. Tem uns caras aí, a gente tem um teste na Flive, né? Pra aceitar revisor ou não. E aí, esse teste aí, a Dyke faz. E ela falou pra mim que 90 e poucos por cento dos revisor que tenta fazer não passa. E é um teste que ele é meio bizarro. É um livro real que a gente recebeu uma vez. Tomara que ninguém descubra que livro que é esse, né? Porque eu vou falar absurdo dele aqui agora. Mas é um livro que, obviamente, a gente não aceitou pra publicar. Mas ele é o suprassumo do problema ortográfico que um texto pode ter. Aí, eu não lembro nem se a gente não aceitou esse livro e aí descobriu que era assim e jogou embora, tá ligado? Foi algum bagulho assim. Porque na época que eu que aceitava o original, eu era meio louco. Tinha vezes assim que eu acordava meio torto, olhava e falava, nossa, lagosta hoje tá custando 10 real cada 100 gramas. Aí, eu aceitava uns caras meio nada a ver. Aí, dava uns três meses, eu descobri o resultado. É que nem gravidez naquela época, livro da Flive. Às vezes, eu aprovava e depois que eu ia descobrir que era uma... Que era o menino ou menina, né? Vamos dizer assim, pra não dizer que era uma bomba. Os cavalos foram perdendo velocidade até pararem por completo. Ok, primeira frase do livro, hein? A estrada de Palalelepípedo se findou e uma estrada de barro surgiu rumo a uma mata densa. Não havia mais casas, nem ruínas, nem solos sagrados em maiúsculo. Somente a escuridão quase tocável e alguns homens segurando tochas em suas mãos. A praia ainda os acompanhava com o seu reservatório interminável de areia branca. Tá ok, primeiro parágrafo, comentários. Eu acho que não é qualitativo repetir estrada duas vezes na mesma linha. Acho que se dá uma... A estrada de Palalelepípedo é uma estrada de barro, tipo, sabe? Pode tirar essa estrada de barro e se findou e uma de barro surgiu, saca? Não precisa repetir essa estrada. É verdade, tá tão perto que nem precisa repetir mesmo. Por enquanto é isso que eu tenho a comentar. E esse primeiro parágrafo, vocês acharam que como o primeiro parágrafo de um livro, de um prólogo, ele tá prestando? Tá trazendo alguma informação? Cara, eu observo nesse primeiro parágrafo que talvez é um mundo ali onde tenha bastante um rolê religioso, questão do sal sagrado. Se pá, esses homens com tochas na mão me relembram alguma coisa de seita ou perseguição religiosa, não sei. Não me transmite muita coisa, a não ser uma fuga, né, se pá. Não sei muito o que dizer nesse primeiro parágrafo. É, mas uma descrição do cenário, né, do que... Então, aí, coitados, né, mano? Porque, assim, fez o primeiro parágrafo de descrição do cenário, já tá errado pra mim. Tem que ter putaria. Ninguém tirou nada pra fora de nada, ninguém sacou uma espada e ninguém tirou as calças. Eu acho que é um começo de livro que poderia ser melhor. É um prólogo, então eu já peço perdão aí de vocês, porque eu não tenho muita paciência com o prólogo. Mas vocês viram que o Henrique e a Nicole, eles são bonzinhos, então eles vão contrabalancear. Eu posso ser do mal hoje. Porque eles vão tá aí pra limpar a minha barra. Ó, aqui já traz mais coisa do que antes, porque tem um chefe de guarda. Ó, o chefe da guarda real desceu da sua montaria à frente depois de observar ao redor. Tá, peraí. Ele desceu da montaria à frente, mais pra frente, né, depois de observar ao redor. Então, tipo, ele olhou ao redor e aí ele desceu da montaria. Eu não sei vocês, mas eu não curto muito quando as ações se invertem, sabe? Porque se ele desceu da montaria depois de fazer alguma coisa, eu acho que é mais da hora falar o que ele fez antes e depois falar que ele desceu da montaria. Porque pra mim parece que a gente vive no universo do eco, do LOL. Tipo, o cara faz uma coisa e o leitor enxerga. Aí ele tem que voltar no tempo pra reimaginar o que ele já até imaginou. Sim, eu acho que deve ficar até a leitura um pouco mais dinâmica, né? Porque assim, parece que dá uma travada. Tipo, o chefe da guarda real desceu da sua montaria à frente e depois... Tipo, eu não sinto uma fluidez quando inverte as ações, saca? Eu prefiro que seja no tempo correto mesmo. Pode crer. Ele desceu... Pode falar, ô Nicole. Eu vou ficar... Não, eu concordo, porque daí você imagina... Ele desceu da montaria, você tá imaginando ele descer da montaria e depois observar o redor. Ele disse, opa, peraí, então já mudou a ação do que a gente tava fazendo. Concordo que quando segue a ordem cronológica fica melhor. E tipo, ele parou pra observar em busca de algo que ameaçasse a segurança do rei. Então se ele desceu do cavalo, provavelmente ele viu alguma coisa, né? Bom, vamos ver. Talvez. Alguns soldados também desceram de seus cavalos, outros permaneceram montados. Isidoro I ainda adormecia quando o Ataír o tocou. Será que Ataír é um... Esse eu não preciso. É, mas aí que tá. Ah, e se for um funcionário que o cargo dele é ser um Ataír? Tá, mas o cargo dele não seria com letra maiúscula, né? Exatamente, aí que seria a outra correção. Então a gente tá vivendo em dois mundos paralelos ao mesmo tempo aqui. Pode ser que o trabalho do cara seja ser um Ataír, ou pode ser... E aí tá correto, mas tem que tirar o maiúsculo. Ou pode ser que ele se chama Ataír e aí tem que tirar o O. Ou seja, o Jader conseguiu errar em todos os universos. Mas pelo menos, mano, estamos batendo em umas coisas bobas, né? Porque... Boba entre aspas, lógico. Melhor descrita ali no começo tem. Mas por enquanto dá pra entender o que ele tá contando da história, que já é melhor do que 70% dos autores amadores, né? Dá pra compreender bem. Majestade, chegamos. Foi o que o Ataír falou. Então... Ah, não, mano. Aí eu vou ter uma crítica de storytelling aqui, porra. Porque tem um chefe da guarda real, o cara desceu da montaria, depois de procurar perigo, em momento nenhum, nenhum, o Jader achou que era uma boa ideia avisar que eles tinham chegado em algum lugar, que tinha chego em... sei lá. Porque eu acho que ele não chegou no lugar pra fazer xixi, né? Porque aqui no começo da descrição, ele fala de... que eles estão indo rumo a uma mata densa. E aí fala que tem uma praia, né? Que acompanha eles. Mas não fala que eles chegaram numa vila, num castelo, numa cidade, não fala nada, tá ligado? E aí o cara desceu do cavalo pra procurar o perigo, eu achei que tinha um lobo, que tinha uns bandidos, ou que ele tava ouvindo algum barulho, sei lá. É, e... Ela ia ficar até complicado que parece que que em algum momento da lógica militarista, o chefe da guarda se arriscaria em frente aos outros, né? Eu vejo pelo ponto de vista hierárquico, quem iria acordar ou ficaria em cima do cavalo seria o chefe da guarda real, porque quem se fode sempre é os pedreos, né? Pô, isso daí que você falou agora é um ponto relevante, mano. Ainda mais considerando o capitalismo onde o seu chefe não se sacrificaria por você. Mate ele assim... Não desceria de um cavalo. Não, jamais. Seus olhos se abriram lentamente, eu acho que é do Isidoro, né? Talvez o rei não estivesse dormindo de fato, somente pensando em outras coisas ou torcendo para que aquilo se findasse. Percebam que o termo rei é minúsculo, mas o trabalho do Atair é maiúsculo. É, tem esse problema aí que é tranquilo de resolver, né? Mas é uma coisa que tem que cuidar para não se repetir, senão na hora que ele vai fazer uma revisão ele vai se foder muito. Vai demorar muito para corrigir. Ou às vezes ele é antimonarquia, né? Talvez, mas é que... O próprio proletariado, antimonarquia. Sim, mas a questão política não afeta a questão ortográfica, né? Continua tendo a necessidade. É uma crítica. Isso é mentira, mano. Quando eu fazia jornalismo, tinha esse rolê. A minha chefe me falava se você não for com a cara do prefeito, você vai e escreve prefeito com P minúsculo, porque é liberdade poética do jornalista e você pode fazer. E eu escrevia, mano. Escrevia P minúsculo, G minúsculo de governador, escrevia pra caralho. Nossa Senhora. Se alguém me perguntasse, eu ia falar é que o P maiúsculo eu guardo pra um prefeito de verdade. Aí pá, aquela porradaria. O prefeito não gostava muito de mim, não. Ele me chamou de mentiroso uma vez numa reunião. O importante é isso, né? Ser notado. De não importa a maneira. É o que dizem. Lá em Bento Gonçalves, eu provei o gosto de que não é bem assim que a banda tocou pra mim, mas pra outros, pra Melody funcionou, né? Ó ela aí. Onde é que eu parei, mano? Mas seus olhos se abriam lentamente e tal. É, talvez o rei não estivesse dormindo de fato, somente pensando em outras coisas ou torcendo para que aquilo se findasse. Pra quem não sabe, se findasse é terminar. Alguém bateu na porta da carruagem e logo depois se abriu. Abriu, desculpa. Abriu. Mas eu achei essa construção meio nada a ver. Era o chefe da guarda. O homem segurou no corrimão da porta e fez esforço para entrar, pois seu piso ficava a quase um metro do chão, tipo uma Dodd-Rana. Logo em seguida, a fechou e se sentou ao lado do rei. Aquela que faz rantiu. Vocês estão acompanhando a polêmica? Nossa senhora. Ué, essa análise é análise com menos texto que eu já fiz na vida, eu acho. Cadê o tempo do vídeo? O vídeo já tem quase 25 minutos. A gente leu... Ô Jardim, eu vou continuar lendo, tá? Eu não vou fazer essa maldade com você. E a gente leu três parágrafos aí, ó. E um deles era um diálogo. Rantiu! Eu vi a versão da... Eu vi a versão do Denis DJ com a Ana Castella só hoje. Um pedacinho. Eu tinha visto mais a do Anthony Gabriel. Aquela eu vi muitas vezes no TikTok. Ó, a Arual já está gritando no chat, Rantiu. A Arual é a catarinense mais da rosa que eu conheço. É, não é? A Arual é catarinense. Não, a Arual não é do Rio, tá doido? Não, ele é do Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro. Que? Não, a Cláudia está falando para mim, uai, a Arual não é do Rio de Janeiro? Na minha cabeça, ela não é ela, de Santa Catarina. Ah! Tá louco, bicho, me botou nos caralho aqui. Pô, achei que minha vida era uma mentira. Por que? Você achava que a Arual era de onde? Do Rio de Janeiro, porra. Ela é catarinense, ela falou aqui no chat ali, ó, eu sou catarinense. Ele também achava, viu? Por que vocês achavam que ela era carioca? Porque você me falou um dia sobre isso. Não. Ah, sabe por quê? Sabe por quê? Seus preconceituosos. Vocês são preconceituosos. Porque eu falei que a Arual dava aula com uma galera que queria ir para a facção e que ela sabia que dois risquinhos na sobrancelha no Rio é morte. A pessoa morre. E ela falou que não ia fazer dois risquinhos na minha sobrancelha porque podia me matar. Aí vocês não escutaram isso e falaram, tem que ser carioca. Não, não. Eu nunca falei isso. Jamais. Jamais nem pensei nisso. Ah, não, peraí, peraí. Agora que eu vi que a Arual escreveu eu não sou catarinense. Ela é do Rio mesmo. Ela é do Rio mesmo, mano. Sem condição alguma. Nossa, mano. Que nóia. Nossa. E eu aqui acusando vocês de preconceito e eu acabei fazendo o preconceito reverso. Porque é no Rio mesmo. Então comprovou a teoria, tá ligado? Comprovou o preconceito. Olha aí, ó. Eu já tá comprovado que eu sou o melhor amigo da Arual na live. Então, só queria dizer isso que eu sei onde tu nasceu, Arual. Que é Vitória no Espírito Santo. Você tá lendo o chat, mano. Eu não lendo o chat. Só pra mostrar que eu sei tudo. Sou fã. O Arual explicou pra deixar claro aí a fofoca que o barbeiro na cidade dela que é Campos não deixa você fazer dois risquinhos na sobrancelha se você não for da facção certa. Se você apresentar sua carteirinha de facção, ele deixa. Se não, não. Tem que renovar normalmente, né? Eu não sei quanto em quanto tempo é. Mas aquele cara lá que era do PCC eu acho que foi renovar no céu, né? Porque fez uns TikTok, pá. Mas vamos continuar que vai que bate alguém aqui em casa. Eu cheguei na parte da Muamba. Não é Muamba, mano. É Mumbá. Que Mumbá o proteja, meu senhor. Será que isso aqui é um Brasil também? Pegou a mão do Monarca e a beijou. Isidoro levou sua mão de volta para si e pareceu entediado. Snob. O Atair... Ó, de novo. Eu acho que é uma profissão. Ele falou ali no chat que era a profissão dele. Que Atair é a profissão. Puta que pariu. Então tem que coerir. Mas é que às vezes pode ser um Atair pode ser uma profissão muito pica. Tipo sacerdote, papa. Se for um grau de papa tudo bem. Mas... Quem é que tem essa regra aí? Porque tem gente que escreve Deus com D minúsculo e Deus é superior ao papa, né? Eu inclusive escrevi Deus com D minúsculo e quase que fui pro inferno sem querer, né? Não sei se vocês viram meus stories aí, mas... Eu bati na trave do tobogã de fogo. Escreve Deus com D minúsculo e tem que ir na imobiliária e negociar. É. Agora tudo tá se explicando, né? Todas as coisas estão alinhando na minha vida. Mas quem que define isso aí? Se é maiúsculo ou minúsculo? Ah, eu acho que é mais mesmo o grau da profissão do cara, né? Tipo, sei lá, se for advogado letra minúscula porque tem vários advogados. Mas se ele for o CEO só que ele é o CEO de MEI. Ah, não. É não é ele. Letra minúscula tudo. Até o MEI. Até o MEI. Faz o L minúsculo aí, ó, você que é MEI, seu coitado. Eu saí dessa vida já. Nossa, eu fui CEO de MEI por uns três anos, viu? Eu botava lá. Ah, mas... Mas bom, é bom pra aprender a lidar com as coisas, né? Sim, pra tomar na cabeça e passar uma vergonha, né? Faz parte, pô. Na vida é isso. Não, então tudo bem. A gente vai considerar que é um cara pica. O mais novo aqui da chamada falando isso, né? O mais criança. Mas você é gaúcho. O gaúcho já nasce com uns 30 anos de antecedência. Pode ficar sossegado. Tudo fudido. Tudo fudido. Por isso que é conservador. O Ataí somente observava recluso. Ok. Como um mero espectador. Como está lá fora? Quem que perguntou isso para o Ataí? Ah, não. É a Majestade. Calma, Majestade. Majestade. Não há indícios de ameaça. Só se meu senhor... Cara, isso é muito curioso. Porque meu senhor é um bagulho que não combina com um rei, mas a gente está vendo ver junto. Talvez estejamos de frente a uma grande história. Sim. Sim. Meu senhor considerar que já se não seja. Peraí. Já se? Só se meu senhor considerar que já se não seja. Não seja... Fiquei confuso porque assim, ele falou o seguinte, calmo, Majestade. Então o ambiente está calmo. Beleza. Não há indícios de ameaça. Só se meu senhor considerar que já se não seja. então já se não seria ameaça? Não, né? Porque se já se está... Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Sim, eu acho que esse não... não deveria estar ali. Só se meu senhor considera que já se seja. Talvez isso. É, eu acho que o sentido ou era esse aqui ou deveria... Ou tipo, se não for isso, está esquisito. Porque aí ele dá a entender justamente o oposto, né? Que a... Sim. Que a Jaci, ela... Ela não é uma ameaça, que ele não considera ela uma ameaça, mas ela não existe. E portanto, como ela não existe, estaria calmo ainda assim. Mas aí pra que citar a Jaci se ela não existe na cena? É, exatamente. Eu não sei se a Nicole está revoltada com a parte do Jaci ou se ela está revoltada com os absurdos que a gente está falando. Eu só sei que ela balançou a cabeça aí, Chet. Ela discorda. Ela está em choque. Está montada? Olha a cara dela. Só um cara aqui, mano. Nossa visão alta e eu mutei para ela atrapalhar. Que nada, pô. O som até de vocês vaza aqui no meu microfone, provavelmente. Pode ficar sossegado. Ah, então passei. Sobre a Jaci ainda, hein? Ela pode estar em qualquer lugar, inclusive nos observando neste exato momento. Precisamos ser rápidos. Então, aparentemente, a Jaci, ela não está, mas ela pode vir a estar. Aí pode ser uma ameaça? Pode ser uma ameaça. Então, vamos acabar com esta merda. Aí o rei já despirocou. Siga na frente, Alberto. Esse rei parece aquele... aquele prefeito de 15 anos de uma cidade, não sei de que lugar, que ele vai para a festa com a molecada. Aí o prefeito é tão legal. Aí você vai ver, ele é tipo o quinto prefeito da família a governar a cidade, tá ligado? Ele ganhou a cidade para o presente aniversário. Ele parece o Robert Baratel, um velho. Velho? Sim, mas o cara é novo. Sim, ele antes de morrer. Não, o Robert Baratel antes de morrer, quando ele está já um rei, velho já. Mas então, o cara é novo. Estava falando do mesmo cara. O Robert Baratel é um do Game of Thrones? Não, eu sei, mas o Robert Baratel é velho. Ah, mas também não é novo, né, pô? Ele tem que... Não, eu estou falando do prefeito. Eu estou falando do rei. Esse rei. Ah, não, só esquece. Você é super lento, super lento. Poco de maluco. Agora, a Nicole está inteira, então eu vou aumentar a tua câmera aqui, Nicole. Caramba. Se alguém entender o que eu e o Henrique estavam tentando falar aí, conta para a gente, tá? Que a gente adoraria saber o que a gente estava falando. Eu também não entendi. Pronto, pronto. Só tem que dar um zoom out aqui porque está cortando um pouco o texto. Tá, vamos lá, então. O chefe da guarda ajudou o rei a descer da carruagem. Esperando a mesma gentileza da parte de Alberto, ou a Thaír, supôs que ele também o ajudasse a pisar no chão. Capitão, o homem da Bata Lilás, é um religioso, hein? O chamou e aguardou que fosse entendido. O que foi, monge? Está doente das pernas e não consegue descer? Ah, o guarda, ele não gosta de Deus, hein? Ou do monge específico, do Ataíra, ele, né? Pode ser. Pode ser. Será que ele é homofóbico ou ele é racista? O guarda. Ou os dois. Pode ser os dois. Considerando. Considerando a posição, ou os dois? Posição de quatro. Meu Deus do céu. Então, bom, os soldados começaram a rir. Aparentemente é de mútuo. Todo mundo ali tem a mesma posição que o Capitão da Guarda, tá? E Isidoro seguiu o caminho para o ponto de encontro. Ah, ele está indo encontrar o Jaci. Será? A gente não sabe se é ou Jaci ou a Jaci, né? Não, ele falou aqui que ele está indo para o ponto de encontro. E falou antes que ele estava esperando o Jaci aparecer. Oi? Mas, tipo, não sei. Porque ele está dizendo que ela pode aparecer a qualquer momento, então tem que ser rápido. Talvez o Jaci seja uma ameaça para o encontro que eles estão realizando aí. Pode ser. Um encontro de quem será? Será que é um encontro romântico? Pode ser que seja. Um encontro político, um encontro comercial. Tem o Atair, né? Será que eles vão casar? É. O laranja, desbotado do amanhecer, apareceu no céu em um filete quase imperceptível. E era possível ouvir o som das pegadas do rei, com um minúsculo, dos soldados que vinham logo atrás dele e do Atair. Mano, é incrível que rei ele escreve com minúsculo sempre, mas Atair está sempre no maiúsculo, velho. Porra, como esse cara não gosta do rei, velho. O cara é pica esse Atair aí, é mais pica que o rei. Deve ser o Papa mesmo, mano. Sobre as pegadas do rei. O Papa é acima do rei, né? Na era medieval. Dependendo do período, sim. Coitado do Papa. Ele, hoje em dia, deve ser pior que o rei da Inglaterra, inclusive, né? Que é um dos poucos reis que a gente tem ali ainda. O rei dedos grossos. Inclusive, que matou a Kate Middleton, né? Mas isso aí a gente pode falar depois. Podemos. Polêmica. A gente só vai fazer polêmica hoje aqui, se Deus quiser. Dos soldados que vinham logo atrás dele e do Atair um pouco mais distante pela praia. Então, eles estão caminhando pela praia. Aquela parte era deformada pelos passos que se cravavam por entre os grãos de areia à medida que caminhavam. Aqui, eu acho que o Jadr, ele cometeu um erro grave. Porque, do nada, ele faz uma micro descrição pra gente imaginar o pé do maluco afundando na areia lentamente e fazendo um buraco na areia com os micro grãos. E é uma cena que eu acho que ela é completamente tipo, rouba a brisa, entendeu? Ela vem, do nada, dá um zoom super no bagulho e logo em seguida é outra pegada, tá ligado? É, funcionaria se fosse, talvez, cipar um roteiro de filmagem, né? Mas é que a gente, quando a gente começa a escrever fantasia, a gente mira no Tolkien e só fica com uma frase rouba a brisa às vezes, né? É, na verdade, é bem isso aí mesmo, né? É. Pode tirar isso aí, porque tá dando uma visão distante da praia e depois você é tipo, pô, mó zoomzão, saca? O cara acabou de falar do filete do pôr do sol ou do nascer do sol. É. Do amanhecer. Tá mó assim. O que que você achou, Nicole? O que? Palhaçado. Eu concordo. Eu gosto dessas descrições, mas eu acho que desconectam um pouco da história. Pô, então é por isso, Henrique, que ela não tá falando muito, ela tá concordando com o Jader, mano. Tá pensando, nossa, os caras tão brisando. O moleque escreve mó bem, não cometeu um gafo até agora. Eu concordo com vocês. Tá do lado, tá do lado. Concordar com dois sulistas é foda, viu, Stas? Já foi melhor que isso aí. É, aí é foda. Aí você se perdeu, desiertou. É uma desonra para os paulistas. Em seus ouvidos, o vento forte e gélido ecoava um barulho semelhante a um ruído branco. E enquanto Isidoro I andava sobre a areia à procura dela, um breve relance pretérito surgiu em sua mente. O rei se sentiu desprotegido. Não importava quantos soldados estivessem junto a ele. nem se a maior autoridade espiritual de seu povo o tivesse ungido com a camada de Mumbá. Aquele homem temeu por sua própria vida, pelo seu legado e por seus descendentes. Descobrimos o que é o Ataí. Ele é o Papa. Ele é o Papa. E aí eu queria levantar um questionamento. O Isidoro I, ele deveria se chamar Isidoro I? porque sendo o primeiro, quem é que garante que vai ter um segundo? Eu acho que não precisa. Depois que vem o segundo que eu acho que ele vira primeiro, né? Senão ele não... É, daí... É, em registro histórico tudo bem. Tipo, se for algum registro histórico do rei não, o Isidoro I porque vem o Isidoro II. Mas enquanto ele for o único Isidoro, pode ser só o rei Isidoro mesmo. Pode crer, pode crer. Concordo, 100%. Só uma dúvida aqui, o meu áudio tá bom? Tá, pra mim tá bom. Galera do chat aí, comenta se o áudio do Henrique tá bom e o da Nicole está bom também. Tá tendo retorno, talvez? É, vejam isso aí também, porque o retorno seria culpa minha. Aí eu boto o fone, se o meu fone não tá sendo usado mesmo. Ele tinha um povo a proteger a raça humana. Caralho, o cara é rei dos humanos. Tão brilhante e astuciosa, mas ao mesmo tempo tão vulnerável e débil. É, a gente fez o Débil Lloyd, né? Então a gente com certeza tem capacidade de ser débil. Quanto tempo aquele filme é muito bom, inclusive. Mais recente, né? É, vai. Exatamente. Quanto tempo haviam construído aquele reino? Quanto tempo até se tornarem uma das nações mais poderosas do mundo? É, ele virou o rei do mundo, né? Então, acho que tá válido. Isidoro I não deixaria que a magia vermelha voltasse a dominar se o... Ah, daí você me perdeu. Anticomunista. Fazer um texto anticomunista aqui nessa live não vai colar. Não vai colar. Aí perdeu. Aí eu vou resolver isso aqui com um botãozinho só, peraí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sair no live. Peraí, cadê? Magia verde e amarela. Pronto. Quero ver sente comunista nessa live. Isidoro I não deixaria que a magia verde e amarela voltasse a dominar Siúdo porque ele havia conseguido a sua própria. Qual será que é a cor do Isidoro I, né? Atair! O monarca se virou em direção à autoridade do solo sagrado que andava isolado uns metros atrás. Vem aqui! Nossa, o rei grita. E o homem da Batalilás apressou o passo sob o quase amanhecer da praia pra chegar ao seu rei e reverenciá-lo. Mano, eu tô achando umas frases meio longas, assim, sabe? Uma descrição que falta umas vergonzinhas. Falta pensar um pouco nesse rolê. Porque, tipo, ele grita Atair. Aí tem uma puta descrição que explica o que o cara é umas quatro vezes. Aí ele fala de novo. Aí o Atair sai correndo e a gente passa por toda a descrição sem dar nenhuma respirada mais uma vez. aqui até tem uma vírgula, né? Mas ela é uma vírgula pra dar... pra quebrar isso aqui. Então ela nem é pra respiro de verdade. E ele segue metendo Diga, meu senhor. Diga, meu senhor. Quando já se chegar os dois andavam devagar em meio aos sussurros ditos pelo monarca. Quero que a mate. Ah, opa. Se a Jassi for tipo, entidade brasileira das matas o bagulho vai esquentar, mano. Vai ficar brisado. O Atair pegou a mão de Isidoro deixa de ser primeiro já mesmo se lembrando da regra de não poder tocá-lo seus olhos se abrilhantaram junto com o horror transmitido por suas írises marrons e os dois pararam de forma quase instantânea. Alberto o chefe da guarda tentou se aproximar mas Isidoro levantou a outra mão para que ele continuasse onde estava. aquela hora a madrugada começava a ceder espaço para o dia. Comentados até aqui porque eu acho que aqui a gente já tem tipo o plot base da história vão matar a Jassi vai dar uma guerra uma merda. sim alguns pontos aqui eu acho que ele virou o rei da humanidade em teoria diz ele que tem uma humanidade não sei o que só que em outras nações então talvez é um mundo com outras raças ou se ele é o rei da humanidade é um título alto imposto se existem outros outros humanos ele se intitula o rei da humanidade talvez ele seja um pau no cu e eu achei que esse parágrafo aqui que ele pega a mão para depois meu rei isso é impossível não parece que ele pega a mão por assustado com o que o rei falou mas sim talvez um sentimento mais amoroso então eu trocaria essa descrição aqui para falar que o olhar dele estava assim não a brilhantaram saca pode ser o olhar se escureceu o olhar se perdeu alguma coisa assim porque se ele está com medo do bagulho o olho não vai se abrilhantar saca na minha perspectiva foi uma pira que eu fiquei também que eu olhei e falei pô abrilhantou achei que ele tinha curtido a ideia tá ligado é tipo é o rei é um negócio é talvez seja sem pai será que é o sonho dele matar a Jaci e aí o rei falou pode matar aí ele falou caralho e o olho é brilhantoso é e eu achei interessante uma coisa que eu achei interessante é que o o título de senhor né parece ser um título tipo um título honorífico né como seria majestade eu acho achei legal essa questão ó inclusive olha aí mano o New Arts entrou aqui no chat ele que é o atual responsável pelas capas do Corvo Negra Fênix Rubra tá se ficar bom a culpa é dele se ficar ruim a culpa é minha Jaci ó a Arual trouxe a resposta Jaci é a lua na cultura tupi se não me engano aí ela nem procurou o Google ela foi de cabeça viu então realmente se ele matar a lua ah mano isso aqui é cópia de avatar ô Jader plágio claro de avatar lá em avatar quando o general Zhao quer matar o espírito da lua pra acabar com a dominação de água do mundo inteiro e o avatar fica puto e vira um peixe gigantesco isso aí é basicamente o que você tá fazendo aqui mano cuidado que vão te acusar de plágio lá no Twitter viu vai ser exposto é porra meu rei isso é impossível como assim impossível Isidoro primeiro que voltou a ser primeiro se desvencilhou repentinamente do toque firme da mão do Atair em seu pulso não é você que disse que Mumbá nos protegerá que ele proteja o seu povo agora então eu acho que esse então pode sair mas o que use a magia dele o silêncio repentino com uma cortina de seda se rasgando ao meio foi quase prolongado por que foi quase prolongado se não fosse pela impaciência do rei aí foi burrice minha aí peço perdão foi burrice do interlocutor ó o Jader o Jader já tá puto que eu acusei ele de plágio já tá começando a se justificar quando se justifica muito é porque é culpado mesmo viu Jader cuidado a gente leu três páginas já tá acusando acusando de plágio e ele tá achando injusto autor brasileiro é complicado a lei sagrada não permite magia meu guia ok dessa vez Isidoro que se apossou do pulso do Atair seus olhos quase sanguinários quase porque ele ainda é uma boa pessoa transpareciam fúria seus lábios embranquecidos pela pressão que faziam um contra o outro avermelharam as maçãs do seu rosto o líder espiritual viu sua mão ser erguida lentamente e ser imobilizada no ar por sua majestade não seja tolo Atair Isidoro primeiro desprendeu a mão de seu servo a lei sou eu é isso aí que o Elon Musk deve falar pra ele mesmo no espelho todo dia exatamente eu vou tirar o chifre porque eu tô começando a gostar da história tô curtindo eu só eu só não gostei do apossou do pulso ali só isso não eu concordo eu acho que a escrita do Jader ela tem bons pontos pra melhorar né porque tipo assim tem vários momentos ali que a escolha da palavra não tá legal mas eu achei da hora pra onde a história parece que vai é uma pira é eu também tô curtindo parece que vai dar algo legal eu queria poder ler muito mais mas eu já tô há quase 50 minutos aqui né só uma só uma observação rápida pro Jader que quando a gente escreve fantasia eu sou escritor de fantasia né a gente busca às vezes no início e muito pra esse rolê ser rebuscado pra se patentar né assim homenagear os grandes clássicos aí do século XX né da fantasia eu acho que não precisa disso tá tenta às vezes ir um pouco em palavras mais simples mas que façam mais sentido do que a gente tentar assim rebuscar demais onde não precisa tá mas que daí tu não vai tipo botar se apossou do pulso alguma coisa assim mas a história tá bem bacana né já aproveita Nicole pra dar um tapa no Jader um carinho nele não eu não sou de dar tapa nas pessoas eu não consigo meter o pau eu não escrevo fantasia então mas eu concordo com com o Henrique que às vezes dá pra não digo nem ser mais direto mas dá pra usar umas palavras mais coloquiais na hora de na hora de você escrever uma fantasia porque eu acho que acaba até aproximando ainda mais o leitor da obra sim porque às vezes você coloca um negócio muito rebuscado e a pessoa não entende aí a pessoa vai no Google ver o que significa e ela perde aquele ritmo de leitura que ela tava tendo eu não concordo nesse ponto sim sim e tipo isso de nenhuma forma é algo algum tapa né alguma crítica vocês não precisam ter o povo manda manda o texto pra um cara que usa chifre de demônio pra avaliar vocês não precisam ficar ah não tô te agredindo você pode só falar o que você acha acabou o Jader ele é um dos autores mais maduros que eu já vi porque ele escutou esse monte de ladainha enquanto a cada 10 minutos a Jaqueline falava que a gente tá brisado e ele falando toques muito bons dicas muito boas construtivo a última mensagem dele foi gostei dos toques então tipo mano pode ser mais agressivo é que nós somos parceiros né pra entender que nós somos parceiros na escrita da fantasia e Thiago não eu não sou fã da J.K. Rowling inclusive se vocês quiserem depois separar uns 10 minutos a live pra mim xingar ela em sequência eu posso fazer isso também se não é problema acho que daria um ótimo corte viu ó já que a gente já tá nesse pique eu vou encerrar a análise desse texto porque ele tá muito grande mas Jader se você quiser pegar um trecho de mais ação de mais diálogo sei lá é mais pra frente me mandar pra uma nova análise eu ia curtir porque a história parece legal mas seria bom a gente dar uma olhada na história de fato porque prólogo é prólogo eu acho que vai rolar alguma coisa entre o rei e a Jaci tá ligado e aí a gente vai ter dali o desenrolar da história então pode ser até que esse prólogo seja útil pro leitor de fantasia né mas pode ser que ele seja facilmente resolvido durante a história por enquanto eu diria que ele não tá ele não tá sendo um prólogo ruim se melhorasse a escrita dele eu acho que ele poderia até ficar não sei se vocês concordam com isso vocês não devem dividir a mesma opinião que eu que o prólogo tem que queimar né não eu sou um grande fã de prólogos eu gosto de prólogos olha as pessoas que eu chamo pra minha live não eu curto o prólogo eu curto o seu lado o meu segundo livro tem quase dois prólogos o livro tem tipo 120 páginas mano ele tem dois prólogos é dois prólogos só que são prólogos curtos aí você vira uma página enfim eu vi agora que o Jardim falou que é da da 5 também né então pô massa não conheço o livro dele já tô bem ansioso pra ler mais coisa dele eu gostei bastante só isso aí que a gente falou da escrita algumas coisinhas mas a gente vai aprendendo junto né isso sempre isso aí que a gente comentou do livro dele até agora é uma evolução bem natural do escritor né porque tipo ele não tá com problema de crasso um problema que deixa o cara dizer ah pô esse escritor é ruim é coisa que a gente vai evoluindo escrevendo mais lendo mais mesmo é o clássico né exato é o clássico do escritor isso exatamente Dali Nicole eu tô vendo aqui que a temática prólogo tá dando uma divergência de opiniões aqui nos comentários a Malu falou que já rolou uns piores jogou o Jardim na bosta mano que isso mas do Jardim é isso de prólogo queimem todos